Tô rouco Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha E aí ela tava me contando que ela não tava muito bem Que ela tava meio frustrada com algumas coisas que estavam acontecendo Em relação a relação dela com uma outra pessoa Uma relação de amizade E aí ela tava falando que ela tava se sentindo muito usada e tal Pelo fato dela sempre ser a pessoa que se doa Dela sempre ser a pessoa que faz muito E que no fim ela não recebia aquilo de volta Eu fiquei pensando muito e a gente chegou a alguns pontos Algumas conclusões Porque teve uma hora que ela disse Que ela falou assim Ah não, mas eu gosto muito dessa pessoa Eu sei que eu amo essa pessoa Mas eu não sei mais se essa pessoa é minha amiga E aí eu falei pra ela então Aí que tá o lance Parece que quando a gente ama alguém A gente tá obrigando essa pessoa a ser alguma coisa Por exemplo, se eu amo uma pessoa, um amigo E eu amo ele muito E aí o fato de eu amá-lo Obriga ele a ser meu amigo Aí se de repente ele deixa de ser meu amigo Por algum motivo, sei lá, deixa de ser meu amigo E aí eu vou ficar mal porque eu vou pensar Mas como assim se eu amo tanto essa pessoa Como ele pode não ser mais meu amigo Só que aí que tá A gente tem que aprender A colocar as pessoas nas caixinhas dela E saber que tem pessoas Que você vai amar muito Mas que de repente vão ser pessoas Que vão ser distante de você E aí eu dei um exemplo pra ela Que eu falei sobre uma amiga Que era uma amiga Que a gente teve uma relação muito próxima De estar muito junto sempre A gente tinha tudo quanto é coisas juntos E tudo mais Sempre foi uma ligação muito forte Desde o início E muito amor e tudo mais E de repente aconteceram algumas coisas E a gente se afastou A gente chegou até a brigar e tudo mais E a gente se afastou E a gente não se fala direito mais assim Claro que se encontra e tal A gente meio que se fala e se cumprimenta Mas a gente não se fala mais diariamente E aí eu disse pra essa minha amiga Eu falei, ó Um exemplo é esse assim Essa minha Essa pessoa que fez parte da minha vida Ela era muito minha amiga E a gente se amava muito E eu continuo amando Essa pessoa demais Demais Por quê? Porque quando eu lembro da gente Eu lembro da gente sorrindo Eu lembro dos nossos melhores momentos Eu lembro de tudo de bom que a gente já fez De todos os lugares que a gente foi Das festas que a gente se divertiu Que a gente dançou Os momentos que a gente sorriu Então eu amo demais essa pessoa Eu amo com a mesma intensidade Só que ela não é mais minha amiga Porque amigo é aquela pessoa Que você sente vontade Necessidade De... Você tem urgência em estar junto Em querer compartilhar Tudo que acontece com você Em ter como confidente Em querer dividir Mesmo assim Em todas as suas conquistas Suas derrotas Em querer chorar no ombro Agora Quando você deixa de sentir essa vontade Por alguém Não significa que você deixou de amar essa pessoa Significa que ela não é mais sua amiga Então acho que é isso A gente tem que entender Que a gente vai ter colegas de mesa de bar A gente vai ter amigos de infância Mas que a gente não tem muito contato Amigos da época da faculdade Amigos da época Do colégio E vamos ter as almas gêmeas Assim Aquelas que Que vai... Que sabe? Que vão seguir com a gente Assim Que vão seguir com a gente Pela vida A gente sabe que pode contar Que a gente sabe que tá ali mesmo Ah, mas detalhe Mesmo essas pessoas Que são as amigas mesmas Aquelas que você sabe Que tão ali e tal Mesmo elas A gente também não pode pensar Que a gente vai poder contar com elas O tempo todo Porque, por exemplo Se eu tenho problemas de insônia E aí Chega de madrugada Eu tô acordado E me dá um desespero Eu quero conversar com alguém Aí eu vou lá E ligo Ou mando mensagem Pra um amigo Que é um amigo que dorme cedo Porque ele tem que acordar Todo dia cedo Pra ir trabalhar E aí ele não me atende Aí eu vou cobrar essa pessoa Eu vou dizer que essa pessoa Não é mais minha amiga Porque ela não falou comigo Naquela madrugada Que eu precisava conversar com alguém Não Eu tenho que Procurar alguém Que eu sei Que fica acordado de madrugada Algum outro colega Um outro amigo Alguém que vai poder me ouvir Então, assim A gente também saber Quem procurar Sabe? Saber E que é isso É saber colocar as pessoas Nas caixinhas delas E a gente tem medo disso Eu acho que a gente tem medo disso Porque parece que a gente quer Que a gente tá querendo Classificar as pessoas E que E que é feio Ou errado Classificar as pessoas Assim Dividir elas Parece que tá dividindo Por categorias Mas eu acho que facilita Tanto, sabe? Porque aí não existe Essa Essa Aí não existe Essa cobrança E não existe Essa coisa De De você De você Colocar a pessoa Num lugar Onde na verdade Não Não é o lugar dela Ou às vezes Já foi o lugar dela Mas não é mais Ou às vezes Nunca foi Às vezes nunca foi E você achava que era Tem isso também, né? Da gente Colocar as pessoas Em lugares Aí a gente cobra Essas pessoas Que elas deveriam Estar nesses lugares Mas ela Nunca Nunca foi ela Que Esteve lá Ou que quis estar lá Foi você que colocou Ai A gente complica As coisas, né? Podia ser tudo Muito mais fácil Muito mais simples As relações Podiam ser muito mais simples Então é isso, gente Pensa aí um pouquinho Sobre isso Me diz aí também O que você acha Sobre tudo isso Se é assim que você pensa Se é assim que você lida Se é assim que você vive Enfim E até o próximo vídeo Aquela beija Tchau E você escuta a gente Falando assim Ah, eu tô completamente Infeliz Na minha relação Completamente infeliz Não aguento mais Não sei o que eu faço Eu falo Mas por que você não sabe O que você faz? Você tá infeliz Você sabe Que você tem que dar um jeito nisso Aí a pessoa fala assim Não, mas é porque Eu amo muito Eu amo muito A minha namorada O meu namorado E aí eu não quero Que isso acabe Eu não quero perder Eu não quero perder Essa relação Porque eu amo muito Aí eu falo Tipo Mas tá Mas você acabar Essa relação Não vai fazer Com que você deixe De amar essa pessoa Né? A não ser Quando acaba De forma ruim, né? Com briga Com tudo aí Mesmo assim Não é de imediato Que você deixe de amar Ninguém deixa de amar de imediato Se deixasse de amar de imediato Não sofreria Quando acaba a arba Né? Não sofreria com o fim Da relação Mas eu acho que esse é um assunto Pra um outro vídeo A gente pode falar sobre esse É um bom assunto Inclusive, né? Falar sobre Sobre como lidar Com os fins de relação E como Não como lidar Com o fim de uma relação Mas como lidar Com o sentimento Que você nutre Em você Com fins de relações Nossa E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri